E as Golden Divas sempre fazendo sucesso. Diretamente do hotel, Copacabana, Praia Hotel, estivemos lá. Um luxo, luxo, luxo e luxo. E quem gosta, com a banca, se querem a tal da felicidade. Uma constelação de estrelas. As vedetes somos nós. Hotel Copacabana, Praia Hotel. Um show rememorável, um show de lembranças. Um show das grandes estrelas da Praça Tiradentes, Walter Pinto, Carlos Machado, Gomes Leal e outros mais. Vamos assistir? Pois é, Gente Carioca sempre chegando em primeiro de todos os programas. Já estamos aqui invadindo o camarim do show de hoje, que vai ser realmente só de divas também. Suzy Parker, você é a mentora de tudo isso, vem cá. Vem cá, essa corajosa está se arrumando. Nós chegamos antes mesmo, porque funciona assim. Suzy Parker, você sempre já é a nossa cliente do Gente Carioca. Cliente? Cliente, não sei. Sócia. É sócia, né? É, já faz tempo, né? Que loucura é essa de manejar as vedetes. Não, penso que não é loucura. É o certo, lógico. Porque elas são a arte e a cultura também desse país. Então não podemos desconhecer as vedetes do Brasil, né? Nossas queridas vedetes, que foi o tempo do teatro de revista. E eu cheguei a pegar um pedacinho, né? Já quase o final do teatro de revista. E quando terminou a fase do teatro de revista, foi nos anos 60, quando começaram então os travestis a aparecerem. Que aí acabou o teatro de revista, as vedetes se retiraram. Muitas foram ser donas do seu lar, outras empresárias, outras atrizes. Aquelas viajaram, né? Ou viajaram para o exterior, foram ser atrizes, né? Estrelas lá fora. É, foram se aperfeiçoar em papéis dramáticos e comédias e tudo. Então acabou realmente o teatro de revista. E aí os travestis começaram, né? Aí começou os travestis. E nós, então, fizemos uma coisa. Para não copiar diretamente uma coisa assim, descaradamente, nós pegamos um pouquinho das vedetes, a picardia do teatro de revista delas, aquela coisa dela, aquela ousadia, aquele atrevimento, e misturamos com as estrelas de Hollywood dos anos 40 e 50. Porque era a época do glamour, que a gente, como somos glamourosos, a gente conserva aquela época do passado, né? Hoje em dia não tem glamour, nem sabe como é que é. Então, nós misturamos algumas cantoras de rádio também, que eram aquelas verdadeiras e autênticas. Então fizemos aquela mistura e começou, então, o show de travestis, que foi aquele sucesso. Mas nós devemos, em primeiro lugar, aquelas pessoas que começaram primeiro do que a gente, que foram as vedetes do Brasil. Então, eu achei que era um momento exato de elogiar todas elas, né? Estão pensando em ir para um teatro depois? Essa possibilidade? Olha, eu não vejo possibilidade. Aqui não dão oportunidade a gente. O que adianta esquentar a cabeça com o negócio de teatro? Me diga. Tanta gente que promete tanta coisa. Ah, vai ali, faz aquilo. Sim, cadê o patrocinador? Cadê as pessoas que apoiaram? Cadê a televisão? Cadê isso? Cadê aquilo? Cadê? Cadê? Então, não tem. Então, eu fico aqui, com o meu restaurante, espetáculo, minha churrascaria gaúcha, onde pagam direitinho, ninguém está se queixando, nem chorando miséria, nem nada, e contente na vida. E o público ali, comparecendo. Porque nós temos aquele nosso público fiel, que é da nossa época, lógico, claro, né? Porque essas de agora tem aí, esse público aí, assim, né? Você já sabe como é que é, aquelas coisas assim. E aí, nós conservamos aquela época dourada também, com aquela clientela, aquela gente maravilhosa. Então, a gente tem que saber onde vai se encaixar. Eu sempre digo isso, não pode soltar a gente em qualquer lugar. O público-alvo, né? É, a gente tem que saber o público determinado pra gente, né? Bom, vamos aguardar. Eu sei que vai ser de muito bom gosto, muito luxo. Você sempre faz coisas de grande mérito, né? Nós sempre fomos cobrir os seus shows, né? Desde o lado do Teatro América, na Tijuca, a gente foi também. Eu fui lá. Começou ali, Tijuca Tênis Clube, Vila Isabel, Garajau Counter Club, Tijuca, e tanta coisa, né? No dia que eu cheguei... Tem maiô, tem pluma, tem número de plateia? Tem, tem. Tudo que tem direito. Tem tudo que tem direito. O negócio, olha o elenco maravilhoso. Nós já estamos invadindo aqui. Deixa, Ieda Brown, vem cá, minha querida. Ieda. Diga, né? Que bom, tá se preparando. Quem vai ser? Você vai ser a surpresa? Quem você vai ser? É o número da Angelita Martínez, Mané Garrincha. Maiô tudo que tem direito. Maiô, maiô aquela romeira assim, com aquela... Com a cinturinha que Deus manda, né? E o corpão, e graças a Deus, por ela, não tô jantando nada, todo esse tempo. Tem saudade do exterior? Tem saudade de ir lá pela organização que tem lá, né? Pelo tudo tão maravilhoso, tão correto nos horários pra começar tudo, né? Mas também tô feliz de estar aqui no meu Brasil, né? Ah, lógico, meu público, nosso público brasileiro, né? O teu cabarinho é esse? Tem as tuas perucas, as tuas bijuterias. É bom a plateia ver o trabalho que dá, né? Pois, isso não tem dinheiro que pague hoje em dia. Não é muito dado à mão? É bordado à mão, totalmente. É, das coisas antigas já. As perucas, ó, cabelo natural, cabelo natural, cabelo natural, ó. E as outras de canegalão pra aí embaixo pra montar o cabelo, né? Porque sabe que o cabelo natural chega um certo momento que cai, né? Mas as canegalão tão sempre... Bem... Essa dupla... Essa dupla que a gente já trabalhou junto, não é? Edipe de Martínez e Claudete Colbert. Bom, a gente trabalhou na sua, acho que era gaúcha, não foi? Foi no... E no teatro... Cerrador. Cerrador, exato. Em prol do Retiro dos Artistas. É verdade. A gente tá pra fazer outro lá esse ano. Bom, quem você vai ser hoje? Bom, hoje eu tô aqui fazendo stand-up de Magali Penélope, né? Então vai ser uma responsabilidade grande eu poder fazer um número de plateia. A Suzy tá me confiando, a responsabilidade. E vamos lá, vamos ver, né? Hoje vai acontecer. A Suzy tá me confiando, né? E 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 a Suzy tá me confiando, né? Bom, e você? É aquela sua amiga, você sempre fala dela. Ô, Virginia Lange, eu já sabia. Mas eles não sabem. Verdade. Você lembra muito em cena, sabia? Até assim com pouca maquiagem, meio arrumada e não, você lembra muito a Virginia. Pela estatura, pelo tipo de rosto. É engraçado, aonde eu vou fazer show, sempre o pessoal fala que eu pareço com a Virginia Lange. É engraçado isso. O bom foi quando você ficou chorando lá na turma, ok? E aí, Lona, ele tá chorando por quê? Eu falei, não sei, ela. Ele tá chorando e olhando pra ti. Você chegou no palco e falou assim, abre a boca. Quando eu abri, eu falei assim, meu Deus, até hoje a gente lembra. Bom, sucesso. Vocês estão na hora de se arrumar, estão na hora de entrar em cena. Somos amigos desde São Paulo. Medieval, né? Medieval. Quantos anos? E você como sempre, né, Hesky? Nós pegamos toda a época do carnaval com a Rogéria também, né? Exatamente. Sempre trabalhei nos caras. Olá, isso, que todos os anos vocês estavam lá presentes. Desculpa, eu tava com a voz assim, rouca, a gente, que eu tô gripada. E ela hoje tá aqui com a gente, garanto que está. Mônica, eu tô preocupada com a voz, porque tenho que cantar, você sabe, né? Você canta mesmo. É que, mas canto. Você é quem hoje? É surpresa, não? Não, vou fazer, por sinal, uma cantora nossa que vive em Paris, maravilhosa, que eu amo, de paixão. Foi minha amiga, que trabalhei muitos anos, em 68, no Rival, que se chama Salomé da Bahia. Então, vou fazer uma música dela, recente, que eu adoro. Então, vou fazer ela. Vou fazer o menino, a minha criolina, que o pessoal gosta, né? E depois eu vou fazer, vou encerrar, fazendo minha Dana Summer. Vem um final esplandoroso. Justamente. Então, como a Samos do glamour, nunca deixamos cair essa peteca. Então, é um prazer estar aqui fazendo isso. Você, 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 você é assim, qualquer estado que você vá, qualquer lugar que você vá, vocês todos, né? Mas a Lomba, como eu conheço há mais tempo, né? São 50 anos de vida. É, nossa, como eu, a Ieda, a Suzy, 50 anos de noite, não é pouco. É uma estrada que o pessoal dizia assim, ah, tão ultrapassada, já foi. Tá aí, estamos ainda aqui, e as pessoas nos querendo, querendo assistir o nosso espetáculo, porque nós damos isso ao público, respeito ao público, que é o modo de como nos apresentarmos, de se vestir, a maquiagem, o cabelo. E as mulheres gostam disso. Um passarinho me contou que você quer fazer um show sozinha, de muita coisa, né? Até você me convidou, já. Já está aceito para o grande público. Olha que o exterior está vendo, pela internet está todo mundo vendo. Já está aceito, só me chamar. Estou com esse projeto, sim, de fazer esse espetáculo, contando a história da minha vida, né? De que você sabe de como eu vim, né? Que eu vim praticamente da rua. E da rua, cheguei aos palcos. Então, eu quero mostrar isso para as pessoas, que a gente ter dignidade e ser entrega por dentro, não tem problema nenhum. Então, é isso que eu estou querendo mostrar. É o que o nosso país está precisando, essa frase. Justamente. Muito. E muito, e muito. Eu não sei porquê um país desse tão lindo, tão rico, né? Com tanta beleza, com tanta coisa boa, estão tentando destruir. Eu queria saber por quê. O porquê. Não entendo. Ainda bem que quando vier o pior, eu já não estou mais aqui. Já estou fazendo show lá em cima. Olha, sucesso para daqui a pouco. Obrigada. Deixa que você descansar essa voz linda. Você sempre bem recebido no Gente Carioca. Tá bom? E você é Gente Carioca. Muito obrigada. E obrigada pelo seu carinho conosco, conosco, conosco artistas, né? Então, quando eu vejo aqueles filmes brasileiros no canal Brasil, que eu vejo você tão jovem, tão menino, e agora um homem sério no meu lado. Mas não tem plástica. Que bom, não temos ainda. Não temos plástica. Quem sabe, né? A natureza é boa conosco, né? Pois é. Vamos em frente, que o salão está já começando. E Gente Carioca nos melhores lugares. Sempre em primeiro lugar na Noite Carioca. Bom, conversar com o João Roberto Kelly é a cultura. É o histórico do teatro musicado. Que hoje o assunto é o teatro musicado. É o teatro de revista. É o famoso teatro rebolado. Você pegou essa fase? Foi onde eu comecei, né? Teatrinha em Jardel. Grandes vedetes, grandes espetáculos. E eu tive o prazer de começar musicando peças lá no Jardel, com o Geisa Boscolo. O Jardel era numa marquise, não era? É o da marquise? É, era em frente ao Roxy. Em frente ao Roxy. Hacê modas depois? Acho que eu tinha Hacê modas. Você subia uma escadinha e tal. Um tempo muito bonito, muito saudoso pra mim, porque foi o meu início, exatamente. Esses grandes musicais você trouxe pra televisão, né? É. É, e o meu laboratório foi o teatrinha em Jardel, né? Aí veio o Times Square, mas fechou o Noites Cariocas, Praça Onze. Mas eu comecei a entender bem de musicar pra show, pra revista lá no Jardel. Já existiu o biquíni? Já existiu o palavrão no teatro? Não. Palavrão não. O biquíni existia e é claro que as vedetes se caracterizavam pelo corpo bonito, né? Uma plástica sempre muito atraente e tudo mais. Mas o palavrão, creio que não. Quem você acha que hoje em dia segura alguma coisa disso? Qual a estrela que faz essa linha ainda? Eu não sei, eu não tenho visto... Sandra Bré era uma na época. Sandra Bré era fantástica. Mas eu acho que qualquer uma artista pode fazer esse gênero. A Cláudia Arraia leva... A Cláudia é fantástica. A Cláudia é a própria representante do gênero, porque ela é musical, ela canta, ela dança, ela faz tudo que o Bavedete tem que fazer, né? E além de tudo é bonita. Você escrevia texto cômico também ou você escrevia só a parte musical? Não, eu fazia a parte musical. Como que você não... Não, não. Como que nós tínhamos grandes redatores, nós tínhamos o Meira Guimarães, tínhamos o Haroldo Barbosa, Maxi Nunes. Que time, hein? Fantástico. Tive a honra de musicar muitos textos deles, né? Muitos poemas, muitas coisas. Gostava muito. Nós hoje temos teatros transformistas aqui. Então, você foi o precursor do Legels, não foi isso? Oi, tive essa honra. Eu musiquei Legels, foi o primeiro espetáculo de transformistas, e com a Rogéria, com a Valéria, que coisa bonita, a Marquesa, coisa bonita que foi aquele show inesquecível. Ficou gravado no meu coração. Você acha que teria condição de voltar ao teatro de revista? Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Porque o teatro de revista é um teatro alegre. É um teatro bonito, principalmente. Eu acho que teria condições, sim. Bom, Kery, obrigado. Você é a expert no assunto. E uma noite hoje, cheia de brilho, de plumas, e de gente bonita em cena, gente talentosa. Vimos todos prestigiar. Gente carioca sempre nos melhores lugares. E hoje com o grande mestre da música popular brasileira, João Roberto Kery. Bom, uma das homenageadas da noite, Elizabeth Gaspa, é um ícone do teatro musicado, do teatro de revista, da TV Excélsio, da televisão brasileira, Tupi, Globo, tudo que tem direito. Você tem saudade da época do musical? Não. Não. Estrela de musicais também. É, mas não era a minha praia. Você acha que você entrou errado no navio ou não? Foi convidada de repente? Não, foi acontecendo. Eu fui achando o meu caminho. Você acha que era pessoa figura física? Foi isso que chamaram? Na época. Ah, eu acredito que sim. Você é uma mulher alta até hoje, né? É. Linda. Então, você acha que a tua figura, teu corpo... Foi o Kery, falou ali, visava muito o corpo da pessoa, né? Na revista. Eu, na verdade, não sei. Eu não tinha vontade de fazer teatro musicado, não. Aconteceu. Você cantava ou falava texto? Tudo. Cantava, dançava, falava texto. Você fazia num multilatéia? Você ia no público? Não, não, não. Elizabeth Gasper hoje, o que você gostaria de fazer? Trabalho. O que você gostaria de fazer? Seguir com o meu trabalho. Com o meu ofício. Voltar às novelas. Ah, sim. Seria ótimo. Com certeza. Mas, se você faz um musical, assim... Porque, qual o problema? Se você levasse pra cantar, dançar... Você faria hoje? Eu faria, claro. Sem problema nenhum. Porque, na ocasião, eu era muito tímida. Eu não gostava. Hoje em dia, eu iria me divertir adoidado. Pois é. Essa é a Elisabeth Gasper, uma das estrelas do teatro musicado e do teatro à televisão até hoje. Olha, obrigado. Justa homenagem pra você também. Obrigada, meu querido. Beijo grande. E você, gente carioca. Essa homenagem é justa. Tá o João Roberto Kelly, tá ali, que tá vendo musicais. Então, essa lembrança. Você acha que faz falta esse estilo de teatro? Eu acho que faz. Musicais fazem falta? Fazem falta. Porque hoje existe muito musical, mas é outro tipo de coisa, né? Conta a vida de... Agora, por exemplo, estreou do Martim da Vila. Então, conta a vida de uma pessoa famosa e tal. Não é aquele tipo de revista que a gente fazia. Tivemos da Bibi, né? Que foi maravilhoso. Bibi Ferreira. Noi Casagrande. E ela passa por muitos musicais. Ela também veio da revista em Portugal. Não, ela foi uma grande estrela da antiga revista. E permanece uma grande estrela. Na idade dela, ela continua cantando, que é uma coisa incrível. Então, uma maravilha. Obrigado, Pompeu. Sempre bem recebida no Gente Carioca. Você é gente carioca. Eu sou carioca da gema. As vedetes somos nós. As grandes vedetes de sempre. Nada de passado. De sempre. São homenageadas no show de hoje, comandado a nossa querida Suzy Parker. Ao meu lado, Janete Jane. Uma das grandes vedetes do nosso teatro. De revista. Janete Jane. Tem saudades? Tenho. Tava saudades de tudo. Tá tempo de 50, 60, 70. Tenho saudades, sim. Por que eu quero dizer que não tenho? Para esclarecer, você fazia humor ou cantava na revista? Tudo. Fazia escritinha. Porque a revista sempre foi canto, dança, humor. Tinha tudo. Você pegou Walter Pinto? Eu fiquei um ano no Google do Bobobó. Era a segunda. Praça Tiradentes? Só praça Tiradentes. Com o seu Zezinho e Walter Pinto. E assim a gente foi vivendo. Fiz o Foles também com o Zilco. E assim. Mas era muito bom a nossa época. O seu show já tinha começado o NU, porque ele trazia modelos da Buenos Aires, não era isso? Foi o Walter que trouxe as argentinas pra fazer no Artístico de Bumbum. Era um escândalo, né? Não, porque o Walter fazia tanta coisa grandiosa como coisa de comércio de fogos, cascata de fogos, água. Nascia coisas dentro do palco. O Walter sempre foi aquele estouro. Eu acho que nós também já estávamos nos liberando mais. As argentinas tiveram o seu lugar como uma novidade. Mas logo passou, passou batido. Vou mostrar esse corpicho ainda. Você já é uma senhora bonita. 80 anos. 80 anos. Que bacana que você fala. De 30 anos eu faço. Faço. Bom, vocês são a glória do nosso teatro, né? Obrigada. Vocês começaram todo o teatro musicado. Isso é tão importante. Dá um beijinho. Eu te amo. Aliás, nós nos amamos. Pois é. Janete Jânio, uma das grandes estrelas do teatro de revista. O bem da dia promete, mete, 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 garante. O risco será mais barato, dói, 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 dói. O risco será mais barato, dói, 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 Obrigado.